Cadê a foto do Nicolas? Atenção Brasil, você que está chegando agora. 8h30 da noite no horário de Brasília, um caso de hoje, reportagem de hoje de São Paulo. Nicolas tem 14 anos, mora com o irmão mais velho na casa dos tios, na Zona Leste Paulista. Na quinta-feira o Nicolas se arruma, almoça, vai para a escola como faz todos os dias, só que ele não chegou nem a entrar na sala de aula. Ele desapareceu e o caso é mistério em São Paulo, veja só. Uma mãe sem notícias do filho. Agora como uma pessoa está sumida em uma cidade tão grande como essa, sem nenhum centavo, sem nenhum real no bolso, sem comer, sem beber. A Fernanda tenta explicar como está o coração, mas é difícil entender o que aconteceu. Ficou apertado porque não tem motivo para ele fazer isso, ele nunca apanhou. Nunca ficou assim, sabe, que todo mundo, a nossa família é muito unida, todo mundo é tratado aqui com carinho, irmão dele, convive com ele desde pequeno, entendeu? A gente sabe o que fazer, todo mundo desesperado. Nicolas Henrique Martins de Oliveira, de 14 anos, desapareceu na quinta-feira por volta de uma hora da tarde, no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. Ele se despediu da família, dizendo apenas que iria para a escola. A gente fica andando para lá e para cá, um fala que está aqui, outro fala que está ali, a gente vai atrás, né? Mas até agora nada, nenhuma foto, nada, nenhum telefonema, a pessoa falar assim, não, ele está aqui, uma localização, ou está preso, ou está no hospital. A gente não tem notícia, a família toda está atrás. O Nicolas mora nesta casa com os tios. Os pais dele são separados. O pai mora no litoral, mas a mãe mora aqui pertinho. E todos os dias, depois do trabalho, ela passa aqui para saber se está tudo bem com o Nicolas. Ou seja, mesmo não morando com o filho, a Fernanda sempre foi uma mãe dedicada, preocupada e presente. Na quinta-feira, o Nicolas fez o que ele fazia todos os dias. Tomou banho, almoçou, se arrumou e saiu de casa. O destino, a escola, que fica a cerca de 700 metros daqui, ou seja, mais ou menos 10 minutos caminhando. Era esse percurso que o Nicolas fazia todos os dias, tanto para ir, quanto para voltar da escola. Ele passava aqui, por dentro dessa praça, virava a esquina e ia para a escola. Foi a última vez que o Nicolas fez este caminho. Demos falta dele, né, porque ele saiu daqui falando que ia para a escola, uma hora da tarde. Pegou a mochila dele, saiu normal, tomou banho, se alimentou. Mas Nicolas não chegou a entrar em sala de aula. Antes mesmo de chegar na escola, ele sumiu. Quando a família percebeu que havia algo estranho, já era por volta de 7 horas da noite. A primeira pessoa a sentir falta do Nicolas foi a tia dele, a Márcia. Isso porque ela já estava acostumada, todos os dias, neste mesmo horário, a esperar o sobrinho, né, Márcia? Como que era esse momento de você? O Nicolas, ele sempre chega gritando, tia, tia. E ele tem a chave do portão, ele já abre o portão, já vai entrando. Tia, estou com muita fome, tia. Eu já vou, Nicolas. Aí é assim a nossa rotina. Vou para o fogão, arrumo a jantinha dele, ele sobe aqui em cima, toma um banho dele e pega o roupão, que ele mais, essa é a roupa que ele mais ama, esse roupão, né, ele pega o roupão dele, toma um banho, já se troca e vem aqui para a sala. E come a janta? Come, come a janta. Mas na quinta-feira, Nicolas não chegou em casa como de costume. Foi então que as buscas começaram. Já são três dias sem respostas. Não tivemos contato desde a quinta-feira até agora. Não sabemos nada, já fizemos um boletim de ocorrência, procuramos a polícia, colocamos em redes sociais e tudo, ninguém sabe, ninguém viu. Para piorar, Nicolas excluiu as redes sociais. O irmão mais velho, que é analista de tecnologia, procurou de todas as formas e até tentou rastrear o celular do adolescente. Tentei de diversas maneiras, tanto com alguns procedimentos de TI, mas também não consegui sucesso. Tentei com alguns amigos também, que é próximos a ele e também eu tenho contato, sei quem são os amigos, mas também não conseguem contato com ele. Alexander não acredita que o irmão fugiria de casa. Não tem, não tinha indícios, esse é o X da questão, nunca teve indícios que ele ia fazer alguma coisa assim, sabe, que ele poderia fazer algo assim. Então é difícil, é difícil entender, sabe, chegar nesse ponto e entender. Por quê? Porque aqui nunca faltou nada, sabe, ele tem de tudo aqui, ele tem de tudo na casa do meu pai quando ele vai lá. Não é uma pessoa que faça dificuldades, nunca passou, tem o que quer, tem roupa lavada, tem comida, tem roupa nova. Então não dá pra ligar, sabe, um ponto, tipo, ele tá fugindo de casa por tal motivo, não tem um X, sabe. Nicolas tinha uma vida como muitos adolescentes gostariam de ter. É tênis, roupa, viaja, todo final de ano ele viaja, passeia muito, vai pra Paraty, vai pra praia, fica na casa do pai dele, com o irmão dele, viaja na época das férias. A família conta que Nicolas sempre foi alegre, sorridente, brincalhão, mas nos últimos quatro meses mudou completamente. Eu percebi que ele tava meio que se afastando das pessoas e meio que se excluindo, bloqueando os amigos no status. Percebi que ele fazia isso também com alguns contatos, porque falava, ah, eu consigo ver esse status do Nicolas, aí eu não consigo ver esse status. Então ele tava meio que se delimitando as pessoas, sabe, meio que se excluindo das pessoas. E isso veio acontecendo aí nos últimos quatro meses, esses comportamentos dele. Sempre meio afastado, tipo, dormia até o horário da escola, nos finais de semana ficava dormindo até muito mais tarde. E a gente falou, não é normal isso, sempre uma afeição meio triste. E ele deu uma mudança, ele ficou diferente, o sorriso dele já não era mais o mesmo, ele já tava com outra carinha, já não chegava mais brincando, ou brigando comigo, ô tia, ô tia, tô com fome. Preocupada com essa mudança de comportamento, a família decidiu que Nicolas deveria passar alguns dias na casa do pai, que queria levá-lo a um psicólogo. A ida do adolescente estava marcada para esta sexta-feira, mas ele desapareceu um dia antes. Nicolas deixou para trás a mala que já estava pronta. Indignada, a mãe mostra o tênis de marca e as roupas que ele levaria. Tudo novo, comprado recentemente. Então, aqui tá as coisinhas dele, o tênis dele, nem chegou a usar as camisetas dele, as roupinhas dele, né, que ele usava, tudo aqui, ó. Isso aqui tudo ele ia levar para a casa do pai? Sim, ele ia ficar uns dias lá na casa do pai dele, era para ele ter ido na sexta-feira, só que como ele sumiu desde quinta, não foi encontrado, a gente não tem notícias, as coisinhas dele, está tudo aqui. O tênis, ele nem chegou a calçar, ó. Ou seja, ele tinha o Nicolas tudo novo, olha, tudo do bom e do melhor, né, Fernanda? Tudo do melhor, tudo que a gente podia fazer, a gente comprava, a gente dava, eu, minha tia, a gente sempre estava dando as coisinhas para ele. Os parentes e amigos não sabem mais o que fazer, agora eles só querem uma resposta. Onde está o Nicolas, que sempre foi um menino tão exemplar? Ele é um menino estudioso, tirar nota boa, nunca deu problema na escola, nunca teve suspensão na escola por falta de nota, não falta, entendeu? Ele vai a teatro, vai a cinema, é um menino bem educado, nunca me deu problema, não tem problema com droga, não tem envolvimento com ninguém que usa droga, não anda com má companhia. A preocupação maior da família é porque há 15 dias o Nicolas tinha feito uma cirurgia, então ele ainda estava no pós-operatório, não foi mais? Sim, é um mês que ele, de adaptação, né, ele tem que ter, ele não pode pegar peso, ele não pode pegar chuva, tosse, né, ele não pode pegar essa tosse, se ele pegar uma tosse é perigoso. Como pode um adolescente de apenas 14 anos desaparecer assim, do nada? Ele não tinha dinheiro, não trabalhava, não tem bilhete único, não tem bilhete escolar porque ele mora perto da escola, é cinco minutos a pé. Não pediu dinheiro emprestado, nada. A gente não sabe o que aconteceu realmente, é muito desesperador se está sem notícia até agora. O sumiço do Nicolas se tornou um mistério que parece não ter explicação. Nesse momento assim, a gente só pede para ele voltar para casa. Só isso que está todo mundo esperando ele de braços abertos, que não vai acontecer nada com ele. Só isso. Tchau, tchau. Tchau.